Bom, parada fazendo trilha de bicicleta de Matão Tetaquaretinga, aproximadamente 40 quilômetros. Fizemos uma pausa aqui em Dobrado, estrategicamente onde antigamente eu tinha um terreno. A princípio eu estou levando duas garrafas de água, essa daqui é um pouquinho maior e uma de 500 ml que está na minha mochila. O trato é, a cada cidade que parar, tomar um pouco de água para não ficar parando no trajeto. Então, vou começar pela maior para ir diminuindo o peso na mochila e vamos começar 2019 bem. Vamos seguir em Santa Ernestina, então. Esqueci de mencionar no vídeo anterior, mas do ponto que eu saí de Matão até a Dobrada, deu mais ou menos 14 quilômetros. Agora, de ir Dobrado até aqui, eu estou em Santa Ernestina nesse momento, deu mais 3 quilômetros uns quebradinhos. Então, aí já deu um total de 18 quilômetros percorrido. Ainda tem chão. De Santa Ernestina até a Quaritinga é uma distância longa também. Bom, optei por seguir em massa asfáltica do que terrão. E como faz muito tempo que eu não pedalo, o que acontece? Eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu vou em um caminho sem muito obstáculo e mantenho o condicionamento, ou eu faço um caminho com bastante obstáculo que seria o terrão e perco todo o meu condicionamento, que já não é muito. Então, acabei optando pela massa asfáltica, não tem muito o que se fazer. A velocidade média aumenta um pouco, mas o importante aí é cumprir o objetivo de começo de ano, que é fazer esse pedal e manter essa boa média durante o ano, perder alguns quilos. Estou de blusa, vocês estão vendo aqui, mas não é para perder peso não. É para não se queimar com sol. Passei um protetor, coloquei uma blusa, porque para quem já sofreu de câncer de pele sabe do que eu estou falando. E vou tomar a minha água de novo aqui, para liberar aquele espaço na mochila. Se bem que é só um contrapeso, porque na verdade essa água vai para o meu corpo e o peso vai continuar o mesmo, né? Mas é só o peso mesmo aí na mochila mesmo que está foda, cara. Quase 10 quilos eu acho que estou nessa bolsa. Então está osso. Então é isso. Agora saindo de Santa Ernestina rumo a Taquaritinga. Bom, chegando em Taquaritinga finalmente, está o registro aí pelo Strava. Deu 30 quilômetros, mais uns quebradinhos aí até chegar em casa. Cansativo, porém, desfigurante e contemplativo. Baixo do sol senegalesco aí. Uma sensação térmica de aproximadamente uns 45 graus. Está chegando. Bom, não precisei consumir nem metade da água que trouxe. Aqui é um sinal bom. Há momentos aí que não tem atenção de um espaço de água, de alimentos. Não tem muita água que trouxe. Esse aí não chega.